Crimes contra a vida durante o feriado do dia do trabalhador em Manhuaçu, um rapaz de 21 anos, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no bairro São Francisco de Assis. A polícia militar encontrou Henrique Menezes Soares caído na calçada da avenida principal do bairro, o antigo campo de aviação lá, né? Isso foi durante um patrulhamento. Foi apurado que a vítima chegou a Manhuaçu há cinco meses. Ela teria saído de governador Valadares, né? Segundo a polícia militar, Henrique era usuário de drogas, tem passagens por roubos e tráfico de entorpecentes e até o momento ninguém foi preso por conta desse homicídio. Quem tiver informação, passar para o 181 ou 190, né? Passar as informações que tem aí para as forças de segurança.